Meus irmãos, graças e paz, que Deus abençoe a sua vida. Mais um conteúdo aqui, e esse conteúdo do missionário Flávio Rodrigues, e vai estar aqui embaixo o link do canal dele. Só que antes, eu peço para que você comente sobre o vídeo, e também o que Deus cobrou de mim para que eu fale para vocês. Deixe o teu nome aqui embaixo para oração. Ainda essa noite, o seu nome vai para oração. De qual cidade, estado ou país, se os nossos vídeos estiverem saindo fora do Brasil, pessoas assistindo, seja financeiro, saúde principalmente, ou profissional, ou familiar, ou para filhos, eu não sei. Tem pessoas que duvidam que nós apresentamos em oração, como tem aqui nos comentários, mas eu apresento sim. É a única forma que eu tenho para retribuir aos nossos inscritos. O missionário Flávio vem falando algo, e tem pessoas que vão falar que nós estamos protegendo. Não. Se você parar para meditar, faz sentido algumas coisas que o missionário está falando. E que Deus abençoe a vida do missionário. Porque a gente só critica, critica, critica. É lógico, não estou apoiando, porque nós sabemos que tem sim algumas coisas satânicas envolvidas. Mas preste bem atenção, porque há cinco meses atrás, o missionário falou algo sobre Anitta. E me chamou a atenção. Eu estou trazendo cortes da live que ele fez. Se você não concordar, eu te respeito. Mas deixe aqui o seu comentário, deixe o teu like, deixe o teu joia. É muito importante para o canal. Se você não for inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificação. No final desse vídeo, se você precisar de uma renda a mais, eu venho te falando como que você consegue essa renda a mais. Tem pessoa que pensa que é algo cair do céu. Não, eu já vou falando. Tem um procedimento, tem algo a ser feito para depois conseguir essa renda a mais. Nada é caído do céu. E também não vou pôr a minha cara aqui para ser coisas assim que venha prejudicar. Então, por favor, entenda, veja, analise. Se ver que não é bom, deixe quieto, tá bom? Mas se ver que é rendável, eu creio que será bênção para a sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Preste bem atenção no que o missionário Flávio fala sobre essa situação que muitos estão falando. Que Anitta é mãe do... né? Então, eu acho que é bom analisarmos e depois eu quero saber da sua opinião. Preste bem atenção. Tem uns seis, sete meses, ou menos ou mais, que Deus falou da cantora Anitta. Vocês lembram aqui que Deus me usou para falar da cantora Anitta e da cantora Gudmila? Quem lembra? Que tem pessoas aí que lembram que Deus usou aqui? Que era para nós orar pela cantora Anitta. Vocês estão lembrados disso? Ou eu estou mentindo aqui? Vocês estão lembrados que eu falei aqui? Gente, Deus está mandando nós orar pela cantora chamada Anitta. Anitta e uma cantora chamada Gudmila. Vocês lembram disso? Eu não sei nem quantos meses. O ministrador depois ele vai olhar aí. Aí ele vai falar mais ou menos quando é que foi. Eu não tenho lembrança quando é que foi. Eu falei aqui, vamos orar para uma cantora chamada Anitta e para uma cantora chamada Gudmila. Aí agora tem um monte de pessoas que ela está grávida. Ela está grávida. E aí você sabe que no computador você faz o que você quiser. No computador você faz o que você quiser. E aí pegaram a barriga dela e colocaram lá um feto com forma de... Uma imagem lá, um feto com rabo. Colocaram lá aquela imagem do feto com rabo lá. Dizendo que ela está grávida do diabo. Dizendo que ela engravidou do diabo. Aí tem um monte de crente pegando isso aí. E colocando nas redes sociais. Confirmando que ela está grávida do diabo. Que ela fez um pacto com o diabo. E aí Deus já tinha revelado há mais ou menos seis meses atrás. Uns quatro meses atrás aqui na live. Gente, vamos orar pela cantora Anitta. Pela cantora Gudmila. Eu vi uma dessas internada. Em estado grave. Entre a vida e a morte. Só pele e osso. Vamos orar. E eu vou mudar? Vou não. Tem um monte de pessoas aí dizendo. Ela está grávida do diabo. O diabo. Ela fez um pacto com o diabo. Você quer ver as pessoas falar que você é do diabo? Até crente. Compre uma Ferrari. Compre uma fazenda. Coitado do Valdomiro. Coitado do apóstolo Valdomiro Santiago. Eu tenho dó daquele homem. Por que missionário? Porque quando ele não tinha nada que ficava comendo gambar. Ninguém falava dele. Ninguém criticava ele. Crente que é crente critica os outros. Mas servo de Deus não critica ninguém não, irmão. O servo de Deus, ele vai para uma rede social como essa. Orar pela Anitta. Orar pela Gudmila. Pega as lives passadas e vê se eu estou falando mal delas até hoje. Aí, eu tenho dó do apóstolo Valdomiro, coitado. O homem, quando estava lá comendo largatixa. Comendo aquelas carnes de caça. Ninguém falava do homem. Aí, hoje, o homem prosperou. Se ele está certo ou se ele está errado. Eu não tenho o direito de ficar condenando ninguém aqui, irmão. Porque a mesma boca que eu condeno, eu serei condenado. A mesma mão que eu ponto para você. Tem três aqui, ó. Pontando para mim. Vamos falar a verdade? Vamos. Compartilha. Eu quero que você aqui do YouTube, do Facebook. Compartilha. Vamos falar a verdade? Vamos. O mal, tem gente nesta loja, tem gente nesta live, que você não tinha nada. Aí, Deus foi e te deu uma lojinha. Você colocou umas roupas para vender, colocou uma sorveteria. Os únicos que não vai lá gastar dinheiro é crente. Porque quando eles vão, eles pedem fiado. Ô, irmã, você podia me vender esse vestido fiado. Aí, a irmã já está escaldada, porque gato escaldado tem medo de água fria. Ô, irmão, não vendo fiado. A irmã, então, não vale nada. É assim, sim, irmão. Vou falar a verdade. Vou ficar com heresia aqui com ninguém, não. É assim, sim. É só você prosperar que você é do diabo. É só Deus te dar um parro melhor. Ai, irmã, está tão metida. Depois que comprou aquele carro, você tira esse espírito e inveja de você, viu? Você é inveja. Nossa, o irmão comprou uma casa. Ai, depois que ele comprou aquela casa. Depois que ela comprou aquele carro. Depois que ela montou aquela loja. Ah, nossa, não é mais a mesma pessoa. Quem não é você, Satanás? Quem não é você, que fica julgando as pessoas pelas bênçãos que Deus está dando para ele, que está dando para ela. Você não tem o direito de julgar a lita. Você não tem. E por isso que o cristão hoje está apanhando demais. Por isso que o crente está perdendo cada dia que passa. O crente está perdendo a moral. Eu prego a verdade, é? A verdade com ofência? A verdade com mentira? Você viu Satanás cruzando com a lita? Você viu o diabo fazendo sexo com ela? Você viu? Você estava lá? Você estava lá? Então... Você estava lá? Você viu o capinhoto saindo lá do infernozinho? Ai, Nita, vamos fazer amor. Vocês não sabem, mas posso falar um negócio para vocês? Isso só dá ibope e mais dinheiro para ela, rapaz. Isso só dá ibope e mais dinheiro para ela. O mal do ser humano é condenar as pessoas. O sucesso incomoda muita gente. A Bíblia vai dizer que este mundo já é isto maligno. Então as coisas deste mundo vão brilhar, vão crescer, mais do que as coisas de Deus, irmão. Porque a promessa de Deus para mim e para você não é aqui. A promessa de Deus para mim e para você não é deste mundo. Deus não tem nada de promessa para mim e para você aqui. Por isso ele diz, eis que vou subir, vou preparar lugar, porque na casa do meu pai já há muita morada. Crente, você para de ficar falando mal da vida dos outros. Você não vai subir não, irmã. Crente, você para de ficar julgando os outros por aquilo que ele conseguiu na vida. Você está com a língua de cobra, irmã. Crente, você para de ficar vigiando a vida dos outros. Crente, você para de ficar perseguindo os outros. Crente, você para de ficar falando mal dos outros. Porque a sua língua vai te levar para o decalabia, monte o quebia. Deus está dizendo, a sua língua é o menor membro do corpo e é o que mais te manda para o inferno. Agora a mulher está grávida. Aí ela fez uma música aí que dança lá na cama, cheia de morango, representando sangue. Ela agora bota uma máscara. E aquela máscara, todo mundo está falando que é a máscara do diabo. E que não sei o quê. E vamos orar por ela. Se ela vai ter salvação ou não, é o meu dever como servo. Não crente, servo. Não é julgar ela, é orar por ela, irmão. Para que esse negócio, o evangélico, vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, Jesus, eu vou falar. O senhor está mandando falar, eu vou falar. A palavra da canarabia, eu vou falar. Eu nunca vi o evangélico perder tanta crebelidade igual está perdendo, não, irmão. Porque eles acham que eles estão na razão deles de vir para a rede social dizer quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Se ainda não tem ninguém no céu e não tem ninguém no inferno ainda. Tem uns pessoal aí dizendo que já tem gente lá no inferno. A Bíblia então é mentirosa. Tem gente aí falando, eu fui lá no inferno. Eu vi o padre, não sei o quê. Eu vi o pastor fulano de tal. Eu vi lá Michael Jackson. Eu vi lá o Cazuza. Eu fui no inferno. Eu vi lá o Chacrinha. Até o Silvio Santo eu vi lá no inferno. Mentira. Para essas mentiras. Quem vai para o inferno é você com essa língua. Quem vai para o inferno é você com essa língua. Para que essa mentira. A minha Bíblia. Eu vou por aqui. Eu não vou por aqui. Blá, 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 blá. Não. Eu vou por aqui. A minha Bíblia diz que todos os joelhos vão ter que se dobrar. Do macumbeiro, do feiticeiro, do indolata, do crente, do católico, do ímpio, do traficante, da prostituta, do homossexual, do missionário, do pastor. Todos os joelhos vão ter que se dobrar. E todas as línguas vão ter que se confessar. Aí tem gente que... Dizendo que está lá... Foi no inferno. Foi no inferno. É sono. Você pede Deus para te dar um sono mais leve, viu? Sabe para que Deus levou você lá no inferno? Para mostrar para você. Para ficar parando de perseguir as pessoas. Duvidando das pessoas. Criticando as pessoas. Você para que você não vai vir para aqui, ó. Eu fui no inferno. E chegou lá... Eu vi o padre Guevara. Eu fui lá no inferno. Chegou lá, eu vi o Chacrinha. Eu vi aquele povo do Mamon Assassina. Ai, eu fui no inferno. Eu vi lá a irmã Tereza de Campo Tar. Eu vi lá no inferno. O cantor sertaneja, fulano de tal, ciclano. Eu vi tudo lá no inferno. Você não viu ninguém lá. Você viu, foi você lá. Deus te levou para você vigiar essa língua que você tem. Precisando maldar esse coração seu. Precisando maldar esse seu jeito. Se o próprio Jesus está dizendo, se o próprio Deus está dizendo que todos os joelhos vão ter que se dobrar. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Se a Bíblia está dizendo do descanso, tem o descanso. Se a Bíblia está dizendo da condenação, tem a condenação. Se a Bíblia está falando sobre o caminho bom e o caminho mal, eu sei que existe. Se a Bíblia está dizendo que uns vão ser condenados e outros vão ser observados, não vão ser condenados. Eu creio que sangue. Eu creio nisso. Agora, você tem que parar de dormir demais. Às vezes, você está precisando se libertar. Às vezes, você está precisando ser curado. Às vezes, você está precisando ter um encontro com Deus. Às vezes, você está precisando. Às vezes, você é crente para a igreja. Crente para o pastor. Como eu preguei aqui ontem, dentro da igreja é fácil. Da glória a Deus. Aleluia. Pega na mão do seu irmão. Abraça seu irmão. Ajuda seu irmão. Dentro da igreja é fácil. Dentro da igreja é tão fácil. Que tem pastor que vira e fala bem assim. Irmão, nós estamos aqui com a irmã. E essa irmã está precisando de uma ajuda. E eu coloquei no meu coração da igreja a ajudar a irmã. Mas não é o suficiente. Para nós estar abençoando a vida dessa irmã. Tem alguém que certifica? Tem alguém que pode abençoar a irmã? Me procura depois? No escritório? Mas não. O crente faz isso. Ô, pastor. Vai ser o... É o que a irmã está precisando? A irmã está precisando de 500 reais para pagar os talões de água. Não, pastor. Está por mim. Por mim. Ainda fica de pé. Não, pastor. Por mim. Pode contar comigo. Ei, isso. Já perdeu o galardão? Porque você deixou o espírito de exaltação entrar dentro de você. Deus não recebeu essa oferta que você deu para a irmã. Deus não recebeu essa oferta que você deu para o irmão. Porque Mateus vai nos ensinar, entra dentro do teu quarto, fecha a porta e, em secreto, conversa com Deus. Quando você for abençoar qualquer pessoa, já que é um culto de ação de graça, que hoje é dia 31 do 10, é o último dia do mês e é o culto de ação de graça, todos os dias mistas ofertantes. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Não se gloria. E não se aparece quando você for honrar alguém. Não se levante do teu lugar para dizer que você vai abençoar alguém. Porque todos que estão do teu lado Vão olhar pra você E você vai se sentir muito bem De poder ajudar uma pessoa Então posso dar um conselho pra vocês? O que a mão direita faz, esquece da esquerda Não ajude ninguém Não honre ninguém, não abençoa ninguém Se você não sentir Deixa eu dizer uma coisa pra você Eu mandei um vídeo, mandei um áudio Pra umas duas, três pessoas hoje E só uma me respondeu Só um Me respondeu Mas os outros não são obrigados a me responder Mas eu posso dizer uma coisa Eu me alegro Porque na caminhada você vai ter pedra no caminho E se você encontrar uma pedra Não tira ela daqui e põe aqui não Porque você pode voltar E furar o pneu do seu carro Ou o carro de alguém que está vindo atrás Se tem uma pedra no teu caminho Arranca É melhor você arrancar Do que você ter prejuízo lá na frente Tem pessoas na vida da gente que ela dura um tempo Tem pessoas na vida da gente que ela dura uma semana Tem pessoa na vida da gente que ela dura um mês Tem pessoa na vida da gente que ela dura a vida toda Mas sabe o que eu descobri? Que tem pessoas que gostam muito de revelação E como eu só entrego o que Deus manda Tem muitas pessoas que se afastam E vai procurar aquela irmã que revela Vai procurar aquele irmão que revela Porque eles gostam de revelação E aqui não é lugar de revelação Aqui é lugar de palavra Se você está atrás de revelação Para mim a maior revelação é a palavra Mas tem pessoa que ela, ela, ele Não gosta de palavra Me liga Hoje mesmo uma pessoa lá de Minas Gerais Nunca conversei Eu estava, acabei de fazer a live E fui comer aqui um macarrãozinho que a esposa fez Que a companheira fez E o telefone tocou Eu falei, meu bem, estou almoçando A pessoa com toda a educação Atendeu minha esposa com todo o carinho Com todo o amor Aí eu falei com a minha esposa Pede ela para ligar daqui uns 15 minutinhos Eu só não atendo se eu estiver ocupado Se eu estiver conversando com alguém Se eu estiver dentro de um hospital visitando Se eu estiver dirigindo Ou se eu já estiver no outro celular Conversando com uma pessoa Aí eu não vou te atender Mas presta bem atenção Passou 15 minutinhos A irmã lá de Minas Gerais ligou de novo Aí eu atendi Paz do Senhor, minha irmã Conversa vai, conversa bem Não é que o Espírito Santo falou com a irmã Ela não pediu revelação não, irmão Inclusive ela não pediu nem para mim orar Para ela Ela só me conversando comigo Uma causa aqui, uma causa ali Que era para mim orar Quando eu fosse orar Eu falei, irmã, eu posso orar por você agora? Ela agora? Eu falei, é Pode sim, pode sim Ô Glória Pode, pode, pode orar, missionária Agora eu falei, é O rolo desceu Deus falou com ela Deus confirmou tudo o que ela estava pedindo Agora Tem pessoa, irmão Que quer que eu ore e Deus revela Não é assim, não Eu prefiro perder você Do que perder minha atitude Minha moral Meu compromisso com Deus Não A irmã nem esperava E de repente eu comecei a orar O rolo começou a descer A línguas estranha Começou a descer E ali Deus foi falando com ela Foi falando Do outro lado Ela virou e disse O que, missionário? Você é profeta Você é homem de Deus mesmo Nem toquei no assunto Que o Senhor só falou tudo Eu não Quem falou foi Deus A minha boca tem que ser Uma boca ungida No momento que eu vou pra rede social Falar mal de Anitta Mas eu tô mostrando a verdade Não, você nunca vai mostrar a verdade O único que pode mostrar a verdade Pra alguém É o Espírito Santo Como que eu tô mostrando a verdade Criticando os outros Falando que a mulher Tá grávida do diabo Ah, só por causa Que as danças que ela faz Por causa dos clipes Que ela faz Ah, por causa Da mensagem satânica Que apareceu Atrás do clipe dela Aí A minha boca Vê de ser uma boca Pra ungir A minha boca Vê de ser uma boca Pra exaltar A minha boca Vê de ser uma boca Pra orar Pra Deus curar Pra Deus libertar Pra Deus fazer A minha boca Falar mal do irmão Que senta do lado dele É, o crente é assim Ele tem inveja de tudo Inveja de todos O crente O crente é assim Mas o servo de Deus não O servo de Deus não dá atenção Essa semana mesmo Uma pessoa me chamou Pra falar mal de alguém Eu fiz de conta Sai Olhei no celular Quando ele falou mal De uma pessoa Pegou o celular Ô irmão, deixa eu ir ali Depois nós conversamos Não, mas deixa eu acabar De te falar Não, 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 irmão Deixa eu ir ali Depois nós conversamos Porque Quem mexe com carnice Fecha Quem mexe com carnice Fede Podridão Mexe com porco Pra você ver Você vai cheirar porco Mexe com boi Pra você ver Você vai cheirar boi Mexe com fumo Pra você ver Você vai cheirar fumo É Mexe com bebidas Você vai cheirar bebida Mexe com cigarro Você vai cheirar cigarro Mexe com capim Você vai cheirar capim Mexe com ração Você vai cheirar ração Eu já falei aqui Essa semana Doa quem doer Eu falei aqui Essa semana Isso Vocês estão lembrados? O peixe vive aonde? No rio Na água A raiz da árvore Vive aonde? Na terra E eu e você Vive aonde? No Espírito Santo Em Deus Nós só vivemos Se nós estivermos em Deus Se tirar o peixe da água O peixe morre Se tirar a raiz Da terra A raiz morre E se me tirar Da presença de Deus Eu morro também Irmão E uma pessoa cristã Quando ela sai da presença de Deus Sete demônios mais Pega ela Oito demônios mais Vinte demônios mais Onze demônios mais Pega ela Você não adianta Falar de Deus pra ela Por quê? Porque tudo que você falar Ela já sabe Essa semana mesmo Eu fui falar de Deus Pra um rapaz Não, não, não Preciso falar de Deus Pra mim não Que tudo que você falar Eu já sei Peguei E saí Opa Tchau meu amigo Deus abençoe você Não, não Não adianta Falar de Deus comigo não Não adianta Rapaz, tudo que você falar De Deus comigo Eu já sei Eu peguei E saí Fui embora Falei, não meu amigo Obrigado Deus abençoe Tchau Sabe o que ele falou Pra uma pessoa? Que eu não sei de nada Ele bebe Fuma Vive uma vida miserável Tá no fundo do poço Aí eu fui falar De Deus Aí eu fui falar de Deus Eu não sei de nada Que ele sabe Mais do que eu Que ele tem conhecimento Mais do que eu Aí eu virei pra pessoa E disse Ó É verdade Eu sei que ele tem Ele não mentiu não O que adianta você ter conhecimento Mas você não obedecer O que adianta você ter conhecimento Mas você não ter a graça O que adianta você ter conhecimento Mas você não ter o Espírito Santo de Deus Na sua vida O que adianta você ter conhecimento E deixar o lixo Do mundo Entrar dentro de você O que adianta você ter conhecimento Mas não ter amor o que adianta você ter conhecimento e ser uma pessoa ignorante o que adianta você ter conhecimento e você não ter o seu nome escrito no livro da vida não vem com essa conversa piada para o meu lado não eu não engulo isso, nunca vou engolir a pessoa está toda errada atrapalhada, vivendo uma vida toda atrapalhada, toda errada Deus me ama do jeito que eu sou vai? se nem os próprios anjos do céu Deus palpou, vai palpar eu e você rapaz se nem os próprios anjos anjos, não era pessoa igual eu e você era anjos se nem os próprios anjos Deus palpou, vai palpar eu e você, enganador mentiroso, falso profeta fariseu, enganador para que essa conversa piada para que essa conversa besta para cima de mim rapaz eu bebo e eu fumo eu estou na vida errada eu me prostituo e eu uso droga eu faço isso mas aí Jesus me ama ama Jesus te ama você ama ele eu amo ama nada porque quem ama recusa as coisas quem ama quem ama nega as coisas deste mundo porque Jesus diz que se nega a si mesmo se nega a si mesmo para que essa conversa fiada prostituta é prostituta homossexual é homossexual pedreiro é pedreiro carpinteiro é carpinteiro pedreiro é pedreiro policial é policial juiz é juiz delegado é delegado médico é médico pastor é pastor traficante é traficante para que esse negócio de achar que você é o que Deus não é na sua vida para de se enganar você sabe que você está errado e ainda quer colocar Deus como se fosse ele me aceita do jeito que eu estou vai vai com essa conversa fiada fica com essa conversa fiada quem é quem é que está ensinando isso para vocês quem é que está com essa mentira do diabo para vocês está de César o que é de César o próprio Jesus pegou uma moeda e colocou a moeda na mão o que tem na face dessa moeda o rosto de César então dá de César o que é de César Deus está dizendo aqui para mim dá do diabo que é do diabo e dá meu que é meu agora não fica esse negócio do diabo e meu não que eu não aceito está com a vida errada vive na vida errada está na vida na prostituição fica na prostituição mas você tem que decidir eu vou decidir a partir de hoje tomar posição na minha vida as prostitutas que Jesus salvou Jesus salvou três prostitutas a do tanque quando Jesus foi buscar água Jesus pediu água para uma prostituta e ela disse que o posto era fundo não tinha como pegar água aí Jesus pergunta para ela mulher cadê o seu marido ela disse eu não tenho marido claro disse essa é verdade tem cinco e nenhum é seu ela era prostituta a rabi a rabi Josué e Caleb vai para a casa dela para ver se a terra que manda leite e manda mel era boa Josué fica habitado na casa de a rabi e ela era uma prostituta também mas nenhum momento ela desrespeitou os homens de Deus como tem crente desrespeitando as pessoas do mundo ela como uma prostituta ela respeitou os homens de Deus aí tem um monte de crente aí condenando os outros tacando pedra nos outros eles quem é você rapaz aí trouxeram uma outra prostituta que pegaram ela no ato de adultério que a lei de Mosés a lei de Mosés nosso Mosés fala que ela tem que ser pedrejada até a morte o problema nosso que nós gostamos muito é de pedrejar tacar pedra se é uma prostituta nós não ficamos perto se é um homem sexual nós abandonamos porque não tem jeito o crente ele é muito carrasteiro o crente é muito cruel o crente não perdoa o crente não perdoa o crente só espera a oportunidade para falar mal da Vitória Souza o crente só espera a oportunidade para falar mal da Maria Massal o crente só espera a oportunidade para falar mal de mim para me criticar o crente só espera a oportunidade para pegar um vídeo meu colocar na rede social eu estava reparando que mais ou menos uns dois anos atrás aqui na live um ano um ano e pouco aqui na live atrás constantemente tinha alguém pegando o vídeo meu e colocando nas redes deles dizendo que eu estava criticando as pessoas mas eu coloquei todos esses na mão de Deus eu coloquei todos Senhor olha o que esse homem está falando de mim olha o que essa pessoa está falando de mim meu pai Senhor aí fazia corte dos vídeos mas eu coloquei na mão de Deus e hoje eu oro por todos de vez em quando eu pergunto ministrador que ministrador e aí tem alguém falando mal de mim me criticando é se parece para mim aqui não chega não mas nem Deus agradou todo mundo nem Jeová agradou todo mundo nem Yeshua e Auxa agradou todo mundo Deus não ama o pecado não importa o pecado que você cometeu a falha que você cometeu o erro que você cometeu Deus não ama não ama nunca vai amar nunca amou o pecado mas Deus perdoa o pecador muito bem meus irmãos está aí agora gostaria de saber da sua opinião deixa aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo deixa o teu like deixa o teu joia que é muito importante para o canal quando você faz isso o YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante e força o algoritmo mandar para outras pessoas porque é só assim que a plataforma entende que o conteúdo está sendo bom e eu preciso da tua mão estendida aqui no topo desse vídeo aqui em cima vai ter um código QR Code ou então a chave PIX do meu ministério se você puder abençoar o meu ministério com uma semente aquilo que Deus tocar no teu coração você vai ser um semeador da boa semente semeador da boa semente é aquele que planta no meu ministério e eu oro nos comprovantes saúde livramento e multiplicação se nós temos algumas pessoas conosco que planta no meu ministério uma vez por mês é porque eles tem visto que a nossa oração tem surtido efeito então faça uma prova com Deus uma parte da iluminação queimou preciso da sua mão estendida e se você não puder você vai orar por nós porque eu creio no poder da oração ou tem um botão aqui embaixo seja um assinante do canal 4,99 ou 14,99 valores baixos mas não sabe o quanto vai nos ajudar não tem fidelidade você pode descadastrar a qualquer momento fique com o vídeo agora como que você consegue essa renda a mais no teu orçamento e se você achar que é válido para a sua vida você vai adquirir aderir se não você deixa a queda tá bom mas veja analise se for bom eu creio que será benção para a sua vida deixa o teu like deixa o teu joia e que Deus te abençoe por estar aqui ative o sininho de notificação vai mais dois conteúdo meu dá um apoio dá o teu joia e o teu comentário fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo Olá meus irmãos se você ficou comigo até agora nesse momento é porque você tem interesse dessa renda complementar no seu orçamento que eu espero que seja benção para a sua vida você vai aqui no primeiro comentário fixado isso mesmo aqui no primeiro comentário fixado às vezes as pessoas querem perguntar pelo WhatsApp ou deixa recado aqui embaixo como que faz preste bem atenção é no primeiro comentário fixado aqui do vídeo você vai ver um link você vai clicar nesse link e você já vai ser direcionado para o WhatsApp da irmã Ana Garcia ela tem uma mentoria esta mentoria ótima ela vai te dar o caminho entre as pedras como que você consegue de 100 a 600 reais na sua casa com a sua internet e com o seu celular e você vai analisar de tudo que ela for te explicar se é válido para a sua vida ou não eu creio que será benção para você é uma complementação a mais vai depender do seu esforço não é joguinho não é ficar jogando não você vai ter que trabalhar com o seu celular com a sua internet mas é na sua casa e você vai escolher o seu tempo então se você entendeu você vai aqui no primeiro comentário vai estar no primeiro comentário fixado vai ter um link você clica no link você já vai direto para o WhatsApp da irmã Ana Garcia e com isso você chama ela ela vai te explicar como que funciona e você vai analisar se compensa ou não você tem condições de ganhar de 100 a 600 reais ao dia em 24 horas tá bom e Deus te abençoe fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo e Deus te abençoe